e pra vocês verem tem aqui ó uma duas três quatro cinco seis sete sete emas adulta e aí estão na época agora da reprodução então pra vocês verem o tamanho desses bichos que coisa linda top no mundo a pasta de 1,70 de altura a cabeça do bicho muito show vocês vão acompanhar aí com a gente como que a vida desses desses a dessas aves vou fazer uma loucura aqui vou entrar dentro dessa lavoura aqui mostrar pra vocês não tem nada plantado ainda está em sistema de plantamento de silva tem que apastar então a gente pode entrar com a lavoura plantada novamente e a lavoura pode entrar com a lavoura plantada novamente e aí e aí e aí e aí e aí um fechamento aqui para ver se a gente consegue levar eles para tamanho de volta agora vocês vão acompanhar agora legal ó olha o tanto Olha o tanto de filhotes O pai tá ali, ó Virado no giraia de bravo Olha quantos A gente não consegue contar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 Então de 23 a 24 filhotes Vamos lá mais um pouquinho atrás deles Eu gostei dessa aventura aí, vamos lá Voltar aqui pra não ficar muito aproximado Pra não vibrar muito E vocês vão ver agora com a gente Quero ver pegar a pé Não existe uma pessoa Com a saúde normal Conseguir correr atrás e até pegar o piote Nesse Olha ali Olha ali Olha o tanto E já tá é longe, ó Quero ver pegar a cama Ó, o pai daquele filhote que eu peguei Pra mostrar pra vocês Tá recolhendo mais filhotes lá na frente, ó Vou Vou levar vocês pra ver A distância que ele tá Mas ele tá Juntando os filhotes Tem bastante filhotes Eu acho que em torno de 40 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o pai dele lá Juntando os filhotes Olha lá Tem filhotes que não ia lá já um monte, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Galera, ó Eu achei aqui Uma linhada De ema De filhotes de ema Uns 30 ou 40 Só que eu não consegui filmar Eu tava indo atrás de pegar um pra vocês verem Ó O pai deles Acabou saindo um pouco pra cima ali, ó Tá parado lá em cima, lá Junto com alguns filhotes Alguns estão escondidos aqui em volta Aqui dentro do capim E eu consegui pegar esse Olha pra vocês verem A lindeza, ó É um filhote Eu acho que tem em torno aí de No máximo dois dias No máximo dois dias De nascido Olha que top A ema A ema É uma ave muito estranha É a maior ave brasileira Mas apesar de seu tamanho Ela não voa E é os machos que chocam Às vezes O macho tem duas, três fêmeas E elas botam Ele choca os ovos E depois sai carregando os filhotes E eles acabam tomando Esses filhotes de outras aves De outros machos Então às vezes A achar uma ema com filhotes de vários tamanhos É devido a essa situação E esse filhote aqui Eu tô bastante ofegante Porque eu acabei correndo atrás dele Pra pegar Apesar desse tamanho que ele tem Mas é uma ave que ele tem no máximo Dois dias De nascido Olha Olha o pé dele Do tamanho Olha que top Agora é hora de soltar ele Pra ele ir embora Agora é para cá Eles tem que ir embora Tchau, tchau.